Catarina Devon, integrante do bando do Barba Negra, nos mostrou uma fruta bem interessante, uma fruta mística. Mas qual a diferença dos poderes dessa fruta para a fruta do nosso querido Bon Clay? Se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Devon, estou fazendo agora o vídeo para vocês, como vocês estão? Espero todos muito bem, começando a semana com mais um vídeo aí, um vídeo para tirar a dúvida, porque muita gente ficou com essa dúvida. Qual a diferença da fruta de Catarina Devon para a fruta de Bon Clay, que também pode se transformar em pessoas? Esse capítulo 925 de One Piece foi surreal, muita informação, hein galera? Muita informação em pouquíssimas páginas, eu tive que reler mais algumas vezes para tentar pegar alguns pontos que eu deixei passar. Mas com certeza um dos pontos que mais levantou a curiosidade do pessoal foi a fruta de Catarina Devon, integrante do bando do Barba Negra. Se você ainda não viu o vídeo do capítulo 925, deixe aqui no card, dá um confere, porque foi muito bom esse capítulo. E tem várias coisas lá, principalmente nos comentários, que o pessoal sempre ajuda a achar coisas que passaram despercebidas. Então Catarina Devon possui a Ino Ino no Mi modelo Kyube. Kyube. Primeiro vamos falar que muita gente se confunde achando que só existe um tipo de fruta, como por exemplo a Ino Ino no Mi, que já apareceu em outras versões. A modelo Chacal e a modelo do Lobo. Mas passa despercebido e as pessoas fazem algum tipo de confusão, como por exemplo a Hito Hito no Mi. A fruta do Chopper, que é a fruta do humano. E temos aí a fruta Hito Hito no Mi, modelo Buda lá do Sengoku. Então temos o tipo de fruta e temos ramificações e variações, que podem variar. E Catarina Devon possui uma fruta mística da raposa de nove caudas. Bom, Cleide possui a Mani Mani no Mi, ou se você preferir, a fruta do Mané. Que é uma paramécia bem interessante, que permite o seu usuário a copiar e se transformar na pessoa em que ele tocar com sua mão. Ficando exatamente igual a pessoa que foi tocada por ele. Não somente com o rosto igual, mas também com o corpo todo. Então as suas habilidades copiadas devem ser adquiridas principalmente através do toque. E esse aqui é um diferencial da fruta de Catarina Devon. Alguns adversários, claro, são mais fortes. E isso por vezes torna mais difícil de se chegar perto e copiar a pessoa. Se a pessoa for copiada, possuir qualquer tipo de Akuma no Mi, o usuário da Mani Mani não é capaz de imitar os seus poderes. Enquanto a fruta da raposa de nove caudas tem a capacidade de virar Hokage, os seus poderes conhecidos aí dessa fruta mística também são de se transformar em qualquer pessoa. Uma das suas principais habilidades é essa capacidade de assumir a forma humana de qualquer pessoa. Porém, entra aqui o diferencial, é possível assumir as roupas da pessoa alvo também, sem precisar de toque. Então você pode imitar a pessoa transformação e diferente do Bonchan que não copiava as roupas, a fruta da raposa de nove caudas pode copiar todos os trajes da pessoa que foi imitada. Mas será que é só isso? Somente copiar as pessoas? Não tem mais nada que essa fruta mística possa fazer? As frutas místicas são raríssimas. Temos por exemplo a fruta do Marco, a fruta da Fênix, que ele pode se regenerar e pode ajudar pessoas a se curar também, fora os seus ataques, fora a possibilidade de poder voar. Então temos uma ramificação bem interessante de poderes adicionados nessas frutas. Será que a nove caudas somente consegue se transformar? Bom, se pegarmos o folclore da kitsune, da raposa de nove caudas, tem diversos poderes sobre esses bichinhos que podemos tentar trazer para os poderes que Catarina Devon tentará utilizar. As kitsunes geralmente são poderosas aí conforme a lenda e por isso tendem a agir com bastante arrogância. sempre que entram em contato com seres humanos. A maioria é dotada de poderes incríveis, incluindo aí por exemplo, possessão, habilidade de cuspir fogo, aparecer em sonhos, voar, criar ilusões, dobrar o tempo e o espaço e até mesmo enlouquecer as pessoas, também podendo matar. Outras características também sobrenaturais, que normalmente estão atribuídas e ligadas a kitsune, incluem aí gerar fogo ou relâmpagos, tudo isso através de sua cauda. E algumas dessas criaturas também tem a característica que lembram bastante vampiros ou sucubos que se alimentam da vida e o espírito dos seres humanos, geralmente através do contato sexual, o que não deve ser o caso da Catarina Devon. E temos diferentes tipos de kitsune também, que diferentes habilidades, por exemplo, temos a nogitsune, conhecida como kitsune obscura, que alimenta-se da vida ou espírito dos humanos, também são capazes de manipular o tempo e o espaço e interferir com os sonhos das pessoas. Então poderia, por exemplo, criar uma ilusão, dobrar o espaço-tempo, será? Eu acho muito poder para a Catarina Devon. Talvez a possibilidade de fazer fogo ou fazer relâmpagos seria bem interessante, talvez uma aura de defesa e uma aura de ataque. Criar ilusões também seria bem interessante, um poder que poderia ser adicionado. Então por ser uma fruta mística, acredito que não deva ficar somente nesse ponto de transformação, porque a transformação é um poder bem comum das Raposas de Nove Caldas, mas temos outros poderes que podem se manifestar de várias formas. Então é isso aí galera, basicamente essa é a diferença. Bonchan apenas copia tocando, por exemplo, como é que ele vai chegar perto de um Kaido para poder copiar, enquanto Catarina Devon não precisa do toque. Isso segundo, claro, as lendas não vimos mais informações no mangá, mas a Raposa de Nove Caldas não precisa tocar ninguém para poder se transformar com sua forma humana. Vale ressaltar aqui que as Raposas de Nove Caldas têm um medo terrível de cães. Será que entra aqui talvez o conto de Momotaro? O cão, quem que é o cão? O Akainu também, que é considerado o cão lá no folclore chinês e também no conto de Momotaro. Temos aí também no Arash, quem sabe no Arash não entra aí para o bando do Luffy e acaba tendo um embate aí com os piratas do Barba Negra e ajudando a derrota aí de Catarina Devon, seguindo mais ou menos o que se conta o folclore, esse medo das kitsunes de cães. E é isso aí galera, essa é basicamente a diferença. Espero que tenha assinado um pouquinho a dúvida de vocês. Depois eu faço um vídeo mais detalhado. Deixe nos comentários o que você achou da fruta da Catarina Devon. Você acha que vai ter variações de poderes? Vai ficar somente na transformação? É uma fruta flopona ou uma fruta overpower? Deixe nos comentários o que você acha dessa fruta. Eu acho que a tripulação do Barba Negra está ficando muito overpower. Eu não sei como vai ser a luta final aí do Chapéu de Palha contra o Barba Negra. Vai ser muito interessante de se ver, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda o like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal porque é o canal de vocês e vocês que fazem ele. Muito obrigado, até os próximos vídeos e fui!